Fala rapaziadinha, beleza? E aí, gostaram? Mano, estilo você tem que entender que é pra poucos, né? Qualquer um que tem estilo, entendeu? Enfim, rapaziada, deixando o estilo de lado, se liga, se liga na nostalgia, se liga! Pode olhar, pode olhar, pode olhar! E pode enxergar, pode enxergar que... Mano, essa parada aqui, ela já foi moda, entendeu? É o jogo basicamente da minhoca, é o jogo que, mano, você tem que basicamente comer minhocas pra sua minhoca ficar mais revigorada e maior. E você vai começar a virar o rei das minhocas e, mano, você vai matando todo mundo. Só que falando, eu acho que é uma parada mais superficial, mais tranquila. O problema é o jogo, rapaziada, o bagulho é, mano, frenético, mano. Pode sentar aí, senta à vontade sua bunda nessa cadeira aí, irmão. E, ó, já vou logo falando, quem tá sentado e descalço, já deixa o like, entendeu? Ué, todo mundo comenta isso porque eu não posso falar aqui no vídeo, né? Enfim, rapaziada, tamo aí. Sliderio, sliter.io, sliterio. Cada um fala como prefere, entendeu, mano? A parada é, já tá até escrito ali, ó, coma para crescer, entendeu? A gente tem que comer pra crescer, tá ligado? A nossa minhoca tem que, mano, evoluir, você entendeu? A gente vai ficar com um verdadeiro minhocão nesse vídeo e, mano, vai dar tudo certo. Espero que a gente relembre bem as antigas. Fazer um minhocão ficar monstro, tá ligado? Tanto que o nome vai ser o quê? O Nick vai ser logo nervosão. Nervosão. Vamos que vamos, rapaziada. A gente já vai chegar como? Vai chegar pisando fofo, vai chegar pisando tranquilo, vai chegar numa boa. Mas aí, mano, a gente vai começar a ofender. Não, ofender, velho, nada a ver, ofender, como assim? Mas aí a gente vai começar a ofensivar pra cima de todo mundo e nossa minhoca vai passar em geral, tá ligado? Se é que você me inter... Ô, você é muito malicioso, tio, você tem que ver isso aí. Nada a ver pensar malice. Enfim, rapaziada, tamo aí, ó. Na real, não sei porque que eu tô colocando o fone. O jogo não tem áudio, churuzão. Não precisa, irmão, não precisa. Enfim, deixa de lado o fone. Já vamos chegar, já vamos chegar. Tamo tranquilo, nervosão tá no game, hein, rapaziada. Chega, meu, pegando as bolinhas, como quem não quer nada. Noobzão, total, tranquilo, ó. Reconhecendo o terreno, a minhoca tá acanhada. Do nada já apareceu um aqui mais ofensivo, esse aqui já tá maior. A gente vai ofensivar até pra cima dele, que a gente se finge de noob, mas se moscar, ó lá, ó. Tá fugindo a minhoqueira, cuidado. Fugiu, rapaziada, esse aqui caiu. Matei, já foi o primeiro. O primeiro bambiou pro nervosão, ali caiu o segundo. De brindezinho, tranquilo. Vamos pegar os pontinhos, ó, brasileiro. Nossa, brasileiro, veio babando. Veio babando, achando que ia matar nós. Ó, o roxinho foi também. Tá vendo, rapaziada? A nossa minhoca tá causando efeito em todo mundo, você não tá entendendo. Aí o bom é pegar sempre essas bolinhas, tá ligado? Que aí você vai enchendo, a sua minhoca vai ficar maior. E esse aqui eu vou encasular. Esses dois aqui, eles tão bobeando, que se não correr, vai morrer. Ó, ó, já era. Já era, um já foi. Esse aqui eu vou encasular. Ó, deixei ele enjaulado. Enjaulado, encasulado. O vermelhinho tá achando que é quem aqui? Ó, bateu, caiu. Bateu, caiu, filhão. Ó, o roxinho. Roxinho não veio de gracinha, que eu tô tranquilo. Negócio mal começou, rapaziada. E ó, a galera, ela vem pra cima, mas acha que é quem? Ó, logo driblei, logo driblei. Achou que ia me pegar. Ih, morreu mais um ali pra mim. Tranquilo, rapaziada. Eu vou logo enjaular geral. Vou logo pegar todo mundo, se liga. Se liga, vai cair todo mundo. E aí, filhão, vai querer bloquear minha estratégia? O branquinho ali tá achando que é quem? Meu Deus, quanta gente. Ficou logo o triple kill. Matei mais um. Meu Deus, mais um. Que aí? Não, peraí. Era lá, peraí. E já olhei. Mano, matei todo mundo que veio pra cima. Nossa. Vai, roxinho. Caiu. Ó, os dois ali. Morreu também. Rapaziada, o que tá acontecendo? Mano, mano do céu. Vai cair. Já era, amarelinho. Falou, forte abraço. Ô, meu Deus do céu. Tá, ó o vermelhão e branco. Vermelhão e branco, que isso é quase do meu tamanho. Aqui é briga de gente grande. A gente tem que tá de olho em tudo. Ó, o vermelhão lá embaixo. Tem que tomar cuidado, porque tipo assim, vem pequenininho às vezes e pega nóis. Mas aqui já era, hein? Morreu. Nossa, desviou bem. Desviou bem, mas esse aqui não vai dar não. Não vai fugir. Não vai. Toma. Tranquilo. Ainda bem que, mano, ainda bem que a gente tá conseguindo fazer o bagulho da hora. Porque faz tempo que a gente não joga. Já tô daqui a pouco nos top ali, nos líderes. E esse vermelho aqui? Se vacilar... Ah, ele é esperto. Ele é esperto. E ó, amarelinho ali, ó. Mano, tá tendo uma guerra. Essa morreu. Nossa, morreu um enormão ali, velho. Calma aí que minha minhoca vai chegar agora pra dar trabalho, hein? A minha minhoca tá chegando na guerra. E aí, pessoal? Nervosão tá entrando aqui, hein? Dá licença, vermelhinho. Olha só, vermelhinho tá esperto. Fugiu. Fugiu bem. Demorou. Demorou que morreu mais um ali. Mano, a guerra tá insana. Você não tá entendendo? Esse aqui, ele tá frenético, hein? Ele tá indo pra lá. Tá entrelaçando em todo mundo. Esse vermelhinho branco faz um tempinho que a gente tá se olhando. Ele quer ofensivar pra cima de mim. Se bobear, ele vem. Não veio. Tá tranquilo. Ó, falei que ele vem? Ele vem, né, filhão? Ele vem. Tá, tranquilo. Ó, o preto aqui caiu. Caiu que ele nem entendeu nada. Ó, o vermelho. Nossa, desviei. Se eu não desviesse aqui, eu morria. Calma lá. Momento de calma que eu tô quase enjaulando ele. É melhor você fugir, vermelhão. É melhor você fugir. É. Nervosão tá esperto atrás de você. E ó, ó esse aqui. Puta merda. Quase que eu me encurralei ali. Quase que deu uma merda grande, hein? Tá, o vermelhão aqui na esquerda tá putaço. Mano, o bagulho tá louco, filhão. O vermelho aqui que nós tá... Mano, esse é meu rival. Nossa, esse aqui foi de brinde. Esse aqui bateu a cabeça em mim ali, mano. Que minha minhoca, ela é poderosa, entendeu? Tomar cuidado comigo que eu tô aí a solta. Passando em geral. Ih, ó esse aqui. Coloridão. Ó o coloridão. Coloridão, coloridão. Coloridão, coloridão, coloridão. Caiu aqui que ele nem entendeu nada, velho. Mano, esse aqui eu arrisquei. Se eu não matasse, eu ia morrer. Ó o pretão. Ah, vai vir pra cima assim do nada, roubando meus pontinhos. Olha, quase que se mataram. Tô aqui fingindo como quem não quer nada, que eu não quero nada, mas ao mesmo tempo eu quero. Nossa, esse aqui caiu que eu nem entendi nada. Ele só morreu. Ele encostou em mim e falou assim, mano, toma meus pontinhos aí e morreu. Ó, ó. Esse, ó. Nossa, cê é louco. Não faz isso não que meu coração quase pifa. Verdinho querendo me matar aqui. Tá achando que é quem? Ó, tá vendo? Loucaço. Ó, ó. Transtornado. Louquissimamente louco, velho. Eu vou subir aqui, mano. Que dá licença, esse verdinho tá louco. Tá porra. Geral passando, correndo ali na esquerda. Ó, os dois vermelhão. Cê é louco, mano. Ó, parou que ele veio, desceu. Desceu, fugiu da treta, quer vir pra cima de mim. Toma cuidado. Toma cuidado. Ó, ó. Nervosão fez 8.573 pontos pra morrer ali pro vermelhinho. Na real, mano, o vermelho ele foi só pra tirar a atenção de mim, mano. Que filho da... Na boa, nós tá vindo mó bem. Não, tio. Mano, nossa, na moral, velho. Acho que esse óculos aqui vai me dar sorte. Eu não vou enxergar nada, mas... Mano, vamos que vamos. Ó. Nervosão tá de volta, hein. Nervosão de volta. Cheguei. Como quem não quer nada, a gente começa só bem devagarzinho. Tranquilo. Fingindo de nubaço. Fingindo de tranquilo. Cheguei e matei em geral. Meu Deus do céu. Boa, 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 boa. Ó, esse aqui vai cair. Vai cair o brasileiro? Não vai, não vai. Que ele tá esperto. Filhão, tô enxergando nada, mas matei o azul e... Mano, o vermelho morreu também ali de fundo. Mano, mano. Que isso? Calma, calma. Calma que é muita serelepice pra pouca jogada. Meu Deus do céu. Ó, mano, o brasileiro tá me enchendo o saco, tio. E aí, rapaziada? Mano, calma aí que eu preciso dar prosseguência nisso aqui. Tá difícil, o bagulho tá louco, ó. E esse aqui? Esse aqui caiu? Hum, desviou bem, desviou bem. Rapaziada, a minha minhoca tem que passar na galera pra eu conseguir fazer minha minhoca ficar maior, mano. E esse aqui vai cair? Vai cair como quem não quer nada? Hum, quase que eu peguei, hein. Mas tá tranquilo, ó. Tá tendo guerra aqui embaixo, geral correndo, entendeu? Ó, aí. Nossa, esse aqui foi de resvalo. Nossa, só encostei nele tranquilo. E esse aqui? Branquinho, branquinho e azul vai cair. Branquinho e azul já era. Puta que pariu. Caralho, fui mó bote agora. Puta que pariu. Na real, subestimei o cara, né? Essa daqui eu vou logo me concentrar. Que nós tá com o Granudo Motivadão, filho. Granudo Motivadão tá indo como? Ó, tranquilo, retinho. Pega aqui, ó. Tá ligado? Só ir pegando os bagulhinhos no começo. Pá, chegamos fingindo como quem não quer nada. Ó, o azulzinho já vai cair. É assim que você tem que usar a estratégia, tá ligado? Ó, esse aqui também vem. Ih, já vazou, já vazou. Passou por mim ali, ainda bem que eu já ia logo matar. Tá, ó o Branquinho. Hum, toma cuidado aqui, azulzinho. Ó, matei logo o Argentino. Falou o Argentino e caiu ali de resvalo o outro. Aquele ali foi de brinde, né? Ó o Branquinho. Falou, irmão? Hum, desviou bem. Desviou bem que ele tá esperto. Mas tá tranquilo que você não vai fugir, não. O que pertence a mim não vai atrás. Relaxa, só tô pegando esses pontinhos aqui, mas já vou cuidar de você. Quer ver? Ó, vem cá, garotão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá que você cai. Ó, nossa! E esse vermelhinho que nem esperava. Mas o Branco ainda tá querendo fugir. Só deixa eu pegar esse verde aqui, ó. Ó, nossa, eu ia logo encasular ele, mas nem precisei. Branco, volta aqui, irmão. Volta aqui que nós tem coisa pra resolver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Peguei! Não, suave. Ainda bem que nós pegou, fio. Que eu falei que ele tava no alvo. Esse aqui aqui em cima tá moscando, hein, tio? Vai cair como que não quer nada esse moço. Ó lá, ó lá, ó lá. Fica continuando aqui vacilando. Eu logo enjaolei. Enjaolei. E eu vou lá pra cima. Vou deixar esse aqui aqui embaixo mesmo, que eu quero pegar o maior. Quase que a merda aconteceu. E como que não quer nada, eu já matei esse aqui embaixo. Ok, e só o argentino aqui? Fala, gente, não. Tem que tomar cuidado da coméia aqui também, que ele parece... Esse aqui parece uma abelha, né? Vamos pegar a abelha, então. Chega mais. Ih, tá querendo agressivar pra cima. Eu vou fingir como que não quer nada, que eu não quero nada. E do nada, eu vou logo dar o bote. Ó, 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 ó. Toma. Ave! Caiu, caiu. A abelha caiu. E aqui... Nossa, já matei mais um. Demorou. Demorou, demorou. Mano, tem que pensar estrategicamente rápido, velho. Isso que é problema. Ó, azul. Vem, azulzão. Vem, azulzão. Vem, 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 vem. Mano, que isso? Essa foi... Caralho, tiramos fina. Tiramos fina que... Ou eu ou ele ia morrer ali. Mas tá tranquilo, ó. Vamos só aqui, ó. Ó, na pegadinha, tranquilo. Como quem não quer nada. Aí, do nada, nós pega e vai pra cima. Quer ver? Ó, a hora certa é agora. Toma! Toma! Toma, toma, toma. Beleza, já caiu. Ó, o azul querendo me enjaular. Ih, irmão, tá achando o que aqui, hein? Vai logo cair. Toma. Ai, ele tá espertaço. Nossa, mandou muito. Vai vir pra cima. Ai, quase que deu merda. Meu Deus, velho. Ele pensou na mesma hora que eu pensei o que nós tínhamos pensado. Caralho, viado. Nossa senhora, o negócio tá muito frenético, velho. Calmou. Ó, hum, matei um que ele matou o outro. Nós tá, mano, nós tá na treta, mas eu vou enjaular. Eu vou enjaular. Ah, caiu que você me pertence, velho. Mano, que isso, rapaziada. O bagulho tá mó frenético. Ai, e aí, Brancão? Você tá achando que você tá onde? Tá na Disney? Ih, tá achando que tá na Disney? Ih, tá louco, irmão. Caiu também. Ô, rapaziada, que isso. Granudo tá motivadão e tá comendo geral, velho. Que isso, rapaziada. Vamos que vamos. Ó, a galerinha aqui, ó. Caiu. Hum, não caiu nada. Esse aqui vem infernizar que eu tô ligado. Esses daí amam uns grande pra ganhar bastante ponto, tá ligado? E vem logo atrás encher o saco. Mas demorou. Vamos sempre na escolta. Vamos tranquilo. Não vamos afobar que nós tá indo mó bem, hein? Vou até tirar o óculos. Vambora, 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 vambora. E aí? Vai cair? Alguém vai cair por aí? Ninguém vai cair. Caiu. Nossa, esse aqui caiu ponto, hein? Ai, quase que eu matei o piripai. Todo mundo vai querer comer. Todo mundo vai querer engrandecer a minhoca. Tá ligado? Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto que a qualquer momento pode dar merda. Ó, vermelhão. O vermelhão tá espertaço, filhão. Caramujão. Tá, olha, mano. O problema é que você tem que olhar em todo lugar. O laranjinha caiu, nem viu. E o vermelhinho ali tá... Ó, Deadpool. E chegou a galerinha toda aqui, hein? Aqui tá... Deadpool, cuzão. Nem esperava. Porra, aí é mancada, né? Que eu não tava nem esperando. Puta merda. E aí é complicado pra mim também, né? Tem que olhar tudo. Agora, Granudo Motivadão mostrará toda a sua sagacidade. Granudo Motivadão mostrará que é uma minhoca eficaz. Vamos que vamos, rapaziada. Já tá tendo treta, tá ligado? Ó, ó os grandão ali, né? Já chegou envolvido na treta, mas nós tá indo de boa. Só que por trás tem um motivo aí, que nós tá tranquilo, mas nós vai mostrar que nós veio pra jogo, que o Granudo tá motivado, entendeu? Vamos pegar bastante bolinha já pra gente tentar entrar bem nessa briga, né? E é isso, rapaziada. Vamos aí, vamos tentar achar uma treta boa, alguma coisa pra nós se jogar. Quer ver? Ó, aparece negro na mata. Matamos. Caiu, 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 caiu. Mais um. Toma. Tá vendo? Vai tranquilo. Ó, ó. Nossa. Tá tranquilo, todo mundo caindo. Vai cair também? Ó, nossa. O cara matou, mas eu matei aqui. Nossa, esse aqui passou aqui, mano. Foi liso. Esse aqui, mano. Nossa, ele nem bateu. Ele só caiu. Nossa senhora. A minha minhoca tá felizassa, filhão. Vamos embora. Tá dando tudo certo. Ó, o Deadpool caiu dessa vez, hein? Deadpool que eu me vinguei. O Granudo Motivadão logo matou o Deadpool. Ó o amarelinho, ó o amarelinho. Tá loucão. Logo morreu. Nossa, loucão descontrolado. Matei o branco aqui. É isso, rapaziada. Ó, o verde caiu também. Ó, o outro verde caiu também. Mano, tá todo mundo morrendo. O Granudo tá passando... Mano, a minhoca passando em geral, entendeu? Ó, o amarelo e azul caiu. Tranquilo, de boa. E esse roxo aqui vacilando? Tá vacilando demais, irmão. Ó. Não vacila, não. E esse vermelhinho? Vindo como que não quer nada? Cai também. Pode vir. Vem geral pra deixar o Granudo grandaço. Granudo grandaço. Ó o vermelhinho. O vermelhinho ali embaixo. Que tá esperto, bichão. Só de olho, ó. E esse roxo aqui? Nossa, olha a treta. Nossa senhora. Deadpool passou ali. Vamos tomar cuidado que a qualquer momento pode até dar merda. Matamos esse aqui que é enorme. Matamos o Ronald McDonald. É, rapaziada. É isso aí, mano. É isso aí, tio. Nada a ver. Os caras, mano, sempre morram de jeito idiota, mano. Sempre. Mas nós representou o Granudo e o Nervosão. Hoje isso é louco. Não, não, não. Eu acho que foi o Oculus que deu sorte. Que nós chegou e, mano, fez várias jogadas boas. Enfim, mano. É isso. Espero que vocês tenham curtido, mano. Foi mais pra relembrar o passado. Vocês lembram, mano? Slider e o... Slider e o... Slider. Parece que eu tô falando com D, né? Slider. Slider. Ah, é o joguinho da minhoca. O joguinho da minhoca louca, entendeu? Foi mais pra relembrar. Espero que vocês tenham curtido. Demorou. Se você gostou, mano. Não esquece... Nossa, agora logo travei. Buguei tudo. Não esquece de clicar no gostei pra me dar aquela força, né? E, mano, você é louco, velho. Ó, na boa. A minha minhoca, ela se destacou nesse vídeo. Você tem que entender isso aí, mano. Então, merece aí que se você não for inscrito, você se inscreva. Tá ligado? E é isso, rapaziada. Amanhã às 7 horas da noite já tem vídeo novo. Demorou? Te espero aqui amanhã. Então, se você estiver por aí, é nóis. Tá ligado? E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Aquele beijão, aquele abraço. Até mais. E, ó, fui nessa, hein, rapaziada. Tamo junto. Fui.